O retorno agora a partir de hoje, dia 1º de agosto, acabamos as férias parlamentares que tivemos e todos voltando aí à ativa, cada um com suas ideias, suas sugestões, acolhendo as reclamações que os munícipes nos trazem, né? E com isso, Luiz, ao nosso PSF 3, vem uma preocupação onde é o mesmo PSF do meu bairro, onde eu também sou atuante lá, usuária, lá está com problemas tanto no forro quanto nas paredes, no próprio piso. E assim, em preocupação com as pessoas que estão ali frequentando, né, que tem o atendimento e até mesmo com as pessoas que trabalham, que são nossos servidores da saúde, eu venho solicitar para o nosso secretário de saúde, nosso gestor, que ele antecipe o aluguel de um ou outro imóvel, antes mesmo da própria reforma que vai haver lá no PSF. Então, trago essa sugestão nesse momento, gostaria que fosse atendido antes do momento da chuva, né, o período chuvoso que inicia ali mês que vem, depois do dia 20 em diante de setembro, é certeza que nós teremos chuva. Então, trago essa preocupação no momento agora, Luiz. Também quero aproveitar a oportunidade que estamos aqui com você e dizer assim, a partir de ontem, 1º de agosto, iniciou aí o censo, né, do IBGE por todo o nosso país e Alto Garças já está com os pessoal, né, na ativa, buscando aí em cada residência fazer as suas pesquisas. E eu gostaria que nossa população tugarcense acolhesse cada um e pudesse dar essa atenção, porque isso vai ser benefício para a gente, vai ser benefício para a nossa população, tanto para as empresas particulares, quanto também para o nosso poder público, né, poder melhor dirigir e fazer por nosso município. Também gostaria, Luiz, de aproveitar novamente essa oportunidade. Estamos agora entrando no agosto lilás, mês de consciência, né, da conscientização da violência da mulher. Dia 7 agora faz aí, em 2006 foi feita aquela lei da Maria da Penha. Então, a gente gostaria muito, assim, de poder dar essa atenção. Então, pessoas, essas mulheres que vêm sofrendo violência, busquem cada órgão competente para que você possa ser realmente atendida do jeito necessário. Obrigada, Luiz.